O que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando Pelo fogo, o vídeo tá o embaraçado É uma mistura que o povo E o mundo é no povo Ninguém é parado Lá no fundo tá rolando Forçamento de comentarizado Tá, 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 tá Tanto toda massa Tá, 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 tá Tanto o chão da praça Tá, 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 tá Todo mundo arrepiado Só o mundo